Olá, muito mais do que um olhar para o passado, as artes nos propõem conexões entre o ontem, o hoje e o amanhã, já que os museus são espaços de intensa pesquisa, novas leituras e descobertas de artistas e movimentos culturais que integram a nossa identidade. Para dar conta de todo esse desafio, as políticas públicas voltadas para a cultura são essenciais, pois garantem a viabilidade de estudos e de acesso às artes ao maior número de pessoas. E nós vamos discutir o assunto aqui neste programa, o Legislativo do Futuro, que traz a empresária, advogada, colecionadora e que também faz parte do Conselho do Museu de Arte Moderno de São Paulo, Mariana Berenguer e, claro, também com a Procuradora-Geral da Câmara Municipal de São Paulo, a doutora Maria Nazaré Lins Barbosa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de ambas. Muito obrigada, Mariana, por estar aqui com a gente. Muito obrigada a vocês pelo convite. Doutora Nazaré, é um prazer. Muito obrigada. E hoje com a companhia especial da Mariana Berenguer. E vamos falar de cultura, que é um assunto dos mais deliciosos, né, Mariana? A arte, na tua opinião, é uma realidade só para aquelas pessoas que buscam os museus, se interessar pela arte, conhecer as técnicas? Ou a arte hoje, ela pode ser difundida para todo mundo, aquele que aprecia o belo? Na verdade, a arte é um direito e é um direito para todos. Porque a arte, na verdade, proporciona uma reflexão grande, proporciona novos conhecimentos, um olhar para o diferente, proporciona um histórico, um legado e também um olhar contemporâneo para o presente e até para o futuro. Então, a arte deve ser vista como um contexto muito mais amplo, num contexto cultural mesmo. Envolve também arquitetura, envolve música, envolve, obviamente, as artes visuais. Então, a arte deve ser entendida como um ambiente para todos e cada vez mais desenvolvida nesse sentido. Não só para entendidos. Doutora Nazaré faz muitas incursões em exposições, museus, gosta? Eu aprecio bastante. E é interessante, né, porque a arte, as pessoas falam, ah, eu não entendo arte. Não tem isso de entender, né? Você aprecia e você também tem a sua leitura do que é determinada obra, não é assim? Na verdade, na arte, obviamente, tem as pessoas entendidas, que têm grandes intelectuais no assunto, mas também ele desperta interesse da própria população em termos, na verdade, de trazer conhecimento. Obviamente, cada um pode entender uma obra de arte de um ponto de vista subjetivo, mas se cria, na verdade, esse interesse, que é o mais importante. E esse interesse, na verdade, até cumpre um papel social, porque a pessoa, através do interesse, começa a conhecer mais, pesquisar e, na verdade, ampliar a sua fonte de conhecimento e traz, na verdade, uma verdadeira transformação para a pessoa e depois, posteriormente, para a própria sociedade. Isso que a Mariana comentou com a gente, né, doutora Nazaré, é fundamental, porque às vezes você vai numa exposição, olha determinada obra e, muitas vezes, você tem a oportunidade de ter os guias, né, das galerias, dos museus, que te explicam um determinado detalhe e aí, depois, você fica interessado e vai fazer uma pesquisa, vai dizer, nossa, gostei dessa característica aqui, deixa eu ver quem mais fez, o que é, né? A gente acaba se interessando, né? E eu acho que a Mariana falou uma coisa muito importante, que a arte é um direito, não é um privilégio. Exatamente. Durante muito tempo, trabalhando com a legislação de incentivos para entidades sem fins lucrativos, incentivos culturais, incentivos sociais, a legislação, ela era muito mais generosa para a área da cultura. E muito mais tarde é que eu entendi que, realmente, incentivar a área da cultura é incentivar o social, é incentivar os direitos para todos, é uma política fundamental. E, na cidade de São Paulo, a gente tem leis também de incentivo à cultura. E nós vamos falar muito sobre isso, né? Porque a Mariana vivencia muito isso, né? No Museu de Arte Moderna de São Paulo. O que a gente pode fazer? Qual seria um desafio hoje, ou os desafios, né? Para se ampliar a oferta de arte na cidade, numa cidade especialmente como a nossa? Primeiro, voltando um pouco àquela questão, é interessante também ter conhecimento que, dentro das instituições culturais, normalmente, tem uma área educativa. Essa área educativa é uma área que faz uma formação e tem, na verdade, hoje em dia, uma linguagem mais horizontal com as próprias exposições, para, na verdade, ter uma capacidade maior de ter uma linguagem mais inteligível, até para quem não é entendível, está certo? Em arte. E, na verdade, ter uma comunicação melhor, então, para o público em geral. Então, é interessante saber que essa área educativa, normalmente, existe dentro dessas instituições. Elas trabalham também para escolas públicas e privadas, também formando professores, alunos e a sociedade em geral. Então, eu acho que isso é um grande conhecimento. Tanto que as empresas patrocinadoras têm um grande interesse nas áreas educativas dessas instituições culturais. Então, isso acho que já é um ponto e é um ponto também já com relação ao que você estava questionando. A gente já fez bem, as linguagens, elas são adaptadas para os vários públicos, né? Exatamente. Isso é também muito interessante. É verdade. Isso é muito importante. Acho que a linguagem, às vezes, das exposições ainda são um pouco eruditas. Poderia ser um pouco mais simples, talvez, mais inteligível. Mas a grande parte das instituições estão trabalhando muito hoje em dia para essa questão do acesso para um público maior. Acho que é um dos maiores desafios das instituições hoje em dia e elas estão muito preocupadas com isso. E aí você poderia aproveitar e comentar com a gente, contar para a gente, de algumas experiências bem-sucedidas nesse sentido, né? de políticas culturais que tornem, né? E que tornaram, na verdade, a arte um caminho promissor, né? A arte, em termos de política, se a gente for pensar hoje em dia, em termos de políticas culturais, a gente, principalmente em termos de governo federal, houve muitos cortes, está certo? Atualmente, principalmente no corte na lei de incentivos. E as leis de incentivos federais, tem a municipal e a estadual também, mas a federal teve um corte muito grande. Isso, na verdade, desestimula muito e traz um caráter de uma questão de sustentabilidade das próprias instituições. Porque muitas dessas instituições dependem, em grau muito elevado ainda, das leis de incentivos e precisaria ter alternativas viáveis para se obter outras formas de financiamento. Então, aí tem um caráter também das empresas privadas aí, no Brasil, ainda não terem essa cultura de investir na parte cultural. Então, isso é um outro dificultador grande da situação. Está certo? Tem essa questão, na verdade, das empresas ainda não estarem vendo a arte com o seu aspecto social também. E ela é muito relacionada com o aspecto social. E, na verdade, é muito importante, na verdade, que as empresas também estivessem atentas, se tivessem uma parceria maior entre o setor público e o setor privado, para, na verdade, trabalhar em conjunto e desenvolver iniciativas que, na verdade, trouxessem não só as empresas, mas também, quanto mais, as pessoas também, mais próximas às instituições. Você falou uma coisa interessante. Assim como a gente tem hoje empresas, né, doutora Nazaré, que vinculam o nome, né, da empresa à questão ambiental, que chama a atenção do público, é que essas empresas também vissem que é importante elas terem o nome vinculado ao setor cultural, porque demonstra justamente isso, o interesse em ampliar o conhecimento social, né, fazer com que a sociedade, de uma forma geral, se interesse por arte, né. E não só pensar na questão do contraponto, né, porque muitas pensam só no contraponto. Aí, eu vou ter isenção de tal imposto, ou eu vou ter tal benefício, né. Nesse ponto, deixa eu até fazer uma parte interessante também. Que, na verdade, o setor cultural está trabalhando muito também essa questão ambiental, porque a questão ambiental traz também essa questão de vários insights, várias outras reflexões e também um aspecto crítico importante. Então, muitas delas estão trabalhando questões relacionadas à natureza, por exemplo, o aspecto social, tá certo? E o aspecto, na verdade, cultural, que abarca todas essas três vertentes, que hoje em dia são muito comentadas em termos do ESG, da sigla, na verdade, do ambiental, social e governança, que é uma questão também super importante para essas instituições. Daqui a pouco a gente pode, talvez, falar um pouco a respeito. Com certeza. Está tudo interligado, né, doutora Nathara? Com certeza, com certeza. E também essa ideia de chamar mais as empresas para a questão cultural, porque uma coisa é um incentivo fiscal, que, na verdade, não é um incentivo para você doar. É simplesmente você destinar uma parte do imposto que você já iria pagar para uma destinação específica. Mas a empresa não está dando algo a mais. Exatamente. Havendo cortes, é importante a empresa despertar para a possibilidade de um algo a mais. Realmente, é um engajamento na produção da cultura no Brasil. Está certo. Bom, eu vou fazer o seguinte, vou fazer um breve intervalo, porque a gente tem muito assunto para falar sobre cultura ainda. Eu queria falar sobre a Semana da Arte Moderna, quer dizer, um marco na cultura aqui no Brasil. Então, eu vou fazer um breve intervalo e já já a gente volta com o programa Legislativo do Futuro, discutindo políticas públicas na área da cultura. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto